De novo, pra mais um chute, golaço! Gool! Tá na área, rolou pra trás, a finalização, a chance do segundo! Gool! Dami, dele é Gabriel, novas camisa 39! Dinguinho, cara-a-cara, Rodriguinho! GOOOOOOOL! Da Turma Tricolor, e Pinto Açul! Tirou o cruzamento por baixo de Zil do Gilberto, a sombra de bola batida! GOOOOOOOL! e que golaça é da turma tricolói do Bahia essa trilha é show Yuri Castilho CSA, bola dentro da área, cabeçada GOOOOOOOL vai Azulão vai Tela Torre o Arquilho o gol de primeira, boa trama chegou, bateu, pro gol GOOOOOOOL vai Azulão vai Tela Torre na câmera da comemoração Brama e aí ficou caído pedindo o pênalti o árbitro aponta tá apontou bateu GOOOOOOOL tricolói é dele alô fã de esporte em todo o Brasil seja muito bem-vindo a partir de agora falado nesse momento fazer um trabalho de aquecimento o Real Madrid que tem esse pós lá pro dentro Benzema GOOOOOOOL do Real Madrid Benzema sempre decisivo funda... olha aí olha aí BENZEMA 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 GOOOOOOOL ALÁ Celta de Vigo levantamento bola pra área o desvio GOOOOOOOL Danivigo na primeira etapa o Santimina bota o Celta de Vigo de volta no jogo levou Karim Benzema rolou pro meio da área chance do GOOOOOOOL Ascensio Ascensio marcando penalti no campeonato pé direito na bola engatilou para dentro quatro gols no campeonato de Luke de John que não chegou a sair e termina marcando agora na jogada onde parecia a pelota se perdia por a linha de... Yeah! 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 ...duty to no particular audience this is the Everton lineup Forged Stones and Cancelo in being named as Substitutes today I... just expected De Bruyne and Laporte and the loose ball is nodded in by Ilkay Gundogan E esse novo-discovedo goal-scoring machine Bags his 16th of the season To a 3rd consecutive FA Cup semifinal Aguero Sterling, here's De Bruyne And it's another goal From a midfield player Kevin De Bruyne sealing it For Manchester City As Everton protest Protesting the high boot Which looked like Michael Oliver Was going to give the free kick for And then decided not to And City got the runner in behind It will be reviewed For Macias Ball whipped in strongly And Skorupski unblocked that effort It was Nwanko Swimi And Lunel Crotone The right corner Was I Palacio again Palacio to revisit And turning into an open net Here is Barrow Shouting again His first It's Yoshida Shoot he does Kordatz And then Bologna hold on I see a chance Just chips it in And Roberto Piccoli It's 2-2 for him That post He might fall kindly It's found it I'm not sure For a slice of luck May have sealed the points The head there Rugani Keeps it in Must be turned now Gnabry Gnabry Wendowski Pelo meio É da máquina É do Bayern Olha o Thomas Müller Deixou o Saneiro Ele rolou pra trás Gnabry Goal É do Bayern Pra chegar a 9 Em forma do Segundo gol do Bayern Vai sair Goal Do Sosse agora Sane no meio A bola sobrou ELEGION FIER 4 Go out of play Is it gonna go in A standal smash That's a go Stefan Leiner Header Good take And up to the line Action Signed from Union Berlin In the summer Here is Haaland And he's away here And What a start Ele é o jogador que todo mundo... Alho, grande momento, grande momento, grande momento, Köln para Paraty, Lethal Hands, é 1-1. E talvez uma grande chance aqui, e o que um final, e o que um come-back. Dangerous for... Corlând, Borussia Obrador, força...